Uma partida de futebol bem diferente, onde ser um craque de bola não é nenhuma exigência, mas todos têm suas habilidades. No jogo entre internos do sistema penitenciário, vale até o Botafogo da Paraíba com o uniforme verde, enfrentando um time de nome internacional, o Atlético de Madrid. A Copa teve a participação de oito times, envolvendo cerca de 120 atletas. E a final foi disputada entre os pavilhões 1 e 4. O jogo foi bem acirrado e cada um fez o que pôde para chegar ao gol, mas a disputa terminou empatada em 4 a 4 e a decisão foi para os pênaltis. No final, o Botafogo da Paraíba levou a melhor e se sagrou o campeão. Para o Wellington Ferreira, que cumpre pena por duplo homicídio, a iniciativa é bem positiva. Para mim, a importância é muito boa, estar aqui mais bem, jogamos na segunda-feira, jogamos bem. No próximo jogo agora, já está mais diferente um pouquinho. No final, as equipes campeãs receberam um troféu e medalhas. A parceria, Estado, a administração penitenciária e presos vão continuar, demonstrando a esses apenados que o Estado se preocupa com a dignidade deles, com o bem-estar, com o conforto.